Você quer participar do maior lançamento de gameplay to earn da história do Brasil? Acesse nossa whitelist e garanta sua oportunidade única agora! Saudações, Invocador! Nós sabemos muito bem que mesmo entre os jogadores que já estão em contato com o LoL há cerca de um ano, definir uma lane como sua principal pode ser uma tarefa não muito clara. Se você começou recentemente e ainda está bem perdido, ou se você é um veterano e que ainda não sabe em qual rota focar, o vídeo de hoje vai te ajudar a tomar essa decisão. Como sempre, não esqueça do like no fim do vídeo caso você acabe gostando e se inscreva no canal para não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo em qual rota você mais detesta ter que jogar. Se baseie nos seus campeões favoritos. Essa daqui é com certeza a dica mais óbvia de todos, e é a que a grande maioria dos jogadores utiliza para definir sua lane principal. Pode ser que essa escolha não se estenda a longo prazo, mas a sua primeira lane muito provavelmente vai ser definida pelos campeões que você mais gosta de jogar. Algumas vezes essa escolha não será tão óbvia, depender da versatilidade do seu main. O Pantheon, por exemplo, é um campeão que pode ser muito bem usado e aproveitado na rota do topo, rota do meio e na posição de suporte. Se esse for o seu caso, então espere até a próxima dica, pois iremos nos aprofundar nisso mais pra frente. De qualquer maneira, é bem intuitivo que você acabe gostando mais de jogar nas rotas que são apropriadas para os seus bens. Se você está começando no jogo, é natural que atuar dentro daquilo que já é sua zona de conforto seja muito favorável para sua experiência jogando. Se você desenvolver uma certa afinidade pela área, por exemplo, isso fará com que você se sinta motivado a jogar na rota do meio. E mesmo que de forma inconsciente, você já estará exercitando alguma das principais qualidades que o midlaner precisa ter. Habilidade em last hits, trocas curtas e visão de mapa. Existe um fenômeno muito natural que ocorre entre jogadores iniciantes. E se isso começar a acontecer com você também, não ofereça resistência. Estamos falando de quando você aleatoriamente descobre um novo campeão que acaba se apaixonando. Mas ele pertence a uma rota bem diferente daquelas que você estava acostumado a jogar. Se você está tendo resultados muito bons com aquele campeão, ou se você simplesmente se diverte muito jogando com ele, não hesite em experimentar uma rota nova. Isso não apenas estará te dando um conhecimento mais generalizado a respeito de novos aspectos essenciais do jogo, como também estar te preparando para o futuro ao te tornar um jogador que consegue atuar em mais de uma rota. Por bem ou por mal, o draft pick do League of Legends conta com um sistema chamado preenchimento automático. Enquanto ele estiver habilitado, o jogo basicamente está te dizendo que para acelerar o matchmaking e te colocar em uma partida o quanto antes, ele pode acabar te colocando em uma rota que você não selecionou para jogar. Dessa mecânica do jogo acaba surgindo um grande mito que todo jogador precisa conhecer bem em todas as 5 lanes, o que passa longe de ser uma verdade. Se especializar em uma ou duas rotas é mais do que suficiente para você subir até o elo desafiante. De qualquer maneira, saber o básico sobre as 5 rotas nunca será algo ruim para você, pois como já foi comentado, isso te alimenta de conhecimento sobre vários diferentes aspectos do jogo. Como ADC, você estará afiando sua mecânica. Como midlaner, você estará praticando sua visão de jogo. Como suporte, você estará treinando seu controle de visão e por aí vai. Se você quer aprimorar o seu nível de jogo de uma forma definitiva, através do método criado por especialistas, o curso da protagames está de portas abertas. Indo do main de 7 até o late game, você aprenderá tudo o que é necessário para jogar o lolzinho de mais alto nível e se destacar entre todos. Entendendo seu papel dentro do jogo. Aqui chegamos a um outro tópico um pouco mais profundo, aquele que normalmente costuma te dar uma resposta definitiva sobre quais são suas lanes prediletas e as menos prediletas do League of Legends. Lembra quando falamos sobre o caso do Pantheon, que consegue atuar de forma muito efetiva em 3 lanes bem diferentes? Se forçarmos um pouco, podemos dizer que esse número chega a 4, pois o campeão já chegou a ser muito bem sucedido na jungle buildando o emo drenário. Em todas as lanes que joga atualmente, Pantheon constrói quase que os exatos mesmos itens e maximiza as mesmas habilidades. Mas então, como fazemos para saber qual das rotas mais adequa ao nosso estilo de jogo? Para chegar nessa resposta, vamos usar dois conceitos separados aqui nesse vídeo. Classe e função. Esses termos não são oficiais da Riot, nem mesmo estão usados dessa forma pela comunidade. Mas pedimos que você foque neles por enquanto para entender o que será passado. Pense por exemplo no Kog'Maw e tente definir qual a sua classe e qual a função dentro do Rift. Se você pensou na tradicional build de ADC, suas respostas provavelmente foram atirador e causador de dano AD constante. Porém perceba como a situação muda completamente se pensarmos no Kog'Maw apenas, já que aí ele passa a ser um mago focado em artilharia e poke. No caso do Pantheon, o campeão funciona da exata mesma maneira em todas as suas 3 lanes. Ele é um lutador com algumas características de assassino. Apesar disso, a maneira como ele vai usar as capacidades para impactar na partida acaba mudando totalmente dependendo de qual função ele está exercendo no jogo. Se estiver jogando no top, você vai querer extrair 100% do incrível potencial de duelos 1 contra 1 do Pantheon. Na rota do meio, você vai perceber que o cenário de 1 contra 1 acaba não sendo tão importante quanto na rota do topo, pois pelo fato de você estar posicionado no meio do mapa, é natural que o jogador comece a agir de forma um pouco diferente. Se antes de que você precisa apoiar o seu jungler e eventualmente gankar o resto do mapa, você utiliza o seu cooldown de forma diferente, o horda de forma completamente diferente e se impõe na partida de um jeito bem único. Para a posição de suporte, essa variação acaba sendo ainda mais óbvia. Pantheon continua sendo um lutador com forte engage e burst damage, mas ao invés de usar isso num cenário de 1 contra 1, você vai sempre combinar os esforços com o seu atirador. Na rota do topo, você se mantém mais imóvel, enquanto na mid bot lane você rotaciona pelo mapa buscando oportunidades a todo instante, seja andando ou utilizando sua ultimate. Perceba como cada rota possui um papel maior dentro do contexto da coletividade do jogo, e mesmo o campeão sendo teoricamente a mesma coisa em 3 diferentes rotas, ele ainda se comporta de um jeito distinto em cada uma delas. É justamente nisso que você precisa ficar atento para perceber o que realmente te encaixa no League of Legends. Reflita muito sobre fatores como split push, controle de visão, rotação de mapa, acúmulo de vantagens, distribuição de vantagens, criação de jogadas, conversos 9 nas teamfights, proteção de aliados e todos os outros que forem possíveis. Esse foi o nosso vídeo sobre como escolher sua lane principal no LoL. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.